Olá meninos do sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas atividades sobre transitividade verbal e complementos verbais. A tela está arriscada sim, porque eu acabei de ministrar essa aula para vocês, achei as informações importantes e se eu for escrevendo durante essa aula, com certeza a gente vai perder mais tempo, não é o nosso objetivo. Temos então a tirinha. Boa tarde senhor, em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar? Por que não aproveita essa chance e vai curtir um livro, uma natureza? Veja que a pessoa do outro lado da linha está xingando. Ficou bravo? Ele definitivamente está precisando de natureza. Veja que a pessoa do outro lado da linha desligou o telefone. Qual é a crítica exposta nessa tirinha? Está sendo criticado o fato de que muitas pessoas ficam muito presas aos aparelhos tecnológicos, como TV, celular e acabam não interagindo com as pessoas, com a natureza, com um livro. B. A forma verbal entendia, empregada no segundo quadrinho, é transitiva ou intransitiva? Veja que quando ele fala entendi, não tem complemento verbal, zero de complemento. Então ela é intransitiva. In significa não transitiva. Não tem objeto direto, não tem objeto indireto. Como a locução vai curtir, apresentada no terceiro quadrinho, é classificada, ela é transitiva direta. Porque quem vai curtir, vai curtir alguma coisa ou alguém. Um livro, uma natureza. Qual é o complemento dessa locução? Acabei de falar. Um livro, uma natureza. Como esse complemento é classificado? Ele é classificado como um objeto direto. Não precisou de preposição, então é direto. Qual é o complemento da forma verbal precisando? Empregada no último quadrinho. Veja, precisando de que? De natureza. Então o verbo é transitivo, indireto. O complemento é de natureza. Essa forma verbal é transitiva, indireta, pois ela se liga ao verbo por uma preposição. Aqui era pra vocês fazerem um cordel. Até lança o desafio. Próxima aula, semana que vem, quem fizer pelo menos uma estrofe desse cordel do jeito que foi pedido, que possa ler pra gente durante nossa aula, tá? Tem aqui todas as informações sobre o que tem que ter no seu cordel. A rima, as estrofes, os versos, a forma de você fazer a rima entre os versos e os outros. Agora vamos entrar na diversidade cultural. Vocês vão fazer essa leitura e vão ver o quanto que nosso país é rico. Como ele é um país muito extenso, muito grande, nós temos dividido, né? Nosso país é dividido em regiões. E cada região do nosso país, assim como aqui nós...